Você me quer e eu quero também você Mas sem sentimento vive o momento, deixa acontecer Naturalmente, não precisa falar que é pra sempre Coração tá no modo indecente Se apaixonar é pra adolescente Pode morder minha boca, arrancar minha roupa Pode me usar que eu não tô nem aí Vai ser loucura a noite toda, mas fica de boa Não tem perigo de eu me iludir Pode morder minha boca, arrancar minha roupa Pode me usar que eu não tô nem aí Vai ser loucura a noite toda, mas fica de boa Não tem perigo de eu me iludir Você me quer e eu quero também você Mas sem sentimento vive o momento, deixa acontecer Naturalmente, não precisa falar que é pra sempre Coração tá no modo indecente Se apaixonar é pra adolescente Pode morder minha boca, arrancar minha roupa Pode me usar que eu não tô nem aí Vai ser loucura a noite toda, mas fica de boa Não tem perigo de eu me iludir Pode morder minha boca, arrancar minha roupa Pode me usar que eu não tô nem aí Vai ser loucura a noite toda, mas fica de boa Não tem perigo de eu me iludir Eu, você, ninguém se apega Se virar amor já era Eu, você, ninguém se apega Se virar amor já era Eu, você, ninguém se apega Se virar amor já era Eu, você, ninguém se apega Se virar amor já era Eu, você, ninguém se apega Eu, você, ninguém se apega